Como ler e escrever partitura em 5 passos? Partitura é uma das formas mais conhecidas e precisas de se escrever música. Vamos aprender a escrever a partitura de uma música em 5 passos? Passo número 1. Desenhe 5 linhas horizontais. As linhas servem de referência para as notas que colocaremos depois. Quanto mais para cima a nota estiver, mais aguda ela será. Quanto mais abaixo, mais grave. Passo número 2. Desenhe a clave. Clave é um símbolo que indica se as notas escritas nas 5 linhas e nos espaços entre as linhas serão agudas ou graves. As duas principais claves são a de sol, para as notas agudas, e a de fá, para as notas graves. Instrumentos de som mais agudo, como a flauta, o clarinete e o trompete, usam a clave de sol. Enquanto instrumentos de som mais grave, como o contrabaixo e a tuba, usam a clave de fá. Alguns instrumentos, como o piano, conseguem tocar tanto notas agudas quanto graves, e por isso usam as duas claves ao mesmo tempo. Passo número 3. Desenhe as notas musicais. Existem 12 notas musicais. Todas elas são representadas por formas ovais na partitura, e variam de acordo com a clave. Estas são as notas na clave de sol. E estas são as notas na clave de fá. Como pode perceber, as notas podem ser escritas apenas em dois lugares, ou na linha, ou no espaço entre duas linhas. Se as notas escritas forem ficando muito agudas ou muito graves, precisaremos inserir mais linhas, que são chamadas de suplementares, e ocupam um pouco mais do que o espaço da própria nota. Se estiver gostando do vídeo, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Você pode até sugerir um tópico nos comentários abaixo. Passo número 4. Adicione a duração da nota. Para indicar a duração da nota, usamos algumas poucas figuras diferentes. Para simplificar, vamos dizer que esta forma, chamada de semibreve, dura 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Esta aqui, a mínima, dura 2 tempos. 1, 2. Esta, a semínima, dura 1 tempo. E esta, a cor cheia, dura meio tempo. Para entender um pouco melhor, vamos ao passo número 5. Passo número 5. Defina o andamento e a fórmula de compasso. Andamento é a velocidade com a qual a música deverá ser tocada. Rápido, lento, ou qualquer andamento entre um e outro. Praticamente toda música segue um pulso, ou uma pulsação, que se repete do início ao fim. A fórmula de compasso, geralmente indica como devemos sentir a pulsação. Por exemplo, 1, 2. 1, 2. Este seria um compasso 2x4. Outro exemplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este seria um compasso 3x4. Indicamos a fórmula de compasso no início da música. Pronto. Agora vamos escrever a partitura da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri